Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como aumentar o Memory Limits, o limite de memória na hospedagem da Host Tech. Mas antes de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para apoiar nossos tutoriais. E para aumentar esse limite é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos, vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, eu quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de public.html, então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da public.html, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso tem um site em WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém, a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess. Aqui no meu caso, ele não mostra o arquivo .htaccess, porque ele é um arquivo oculto. Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça. Para ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita, superior no botão escrito configurações, vamos clicar em cima, e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos. Então basta clicar, e em seguida clicar no botão save. Prontinho, agora ele apareceu o arquivo .htaccess, o que a gente vai fazer é simplesmente clicar nele, clicar no botão direito e clicar no botão edit. Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente. Agora ele abriu a tela de edição do .htaccess, e aqui que nós vamos estar inserindo o código para aumentar o limite do memory limit. Para isso o código que nós vamos utilizar é esse que está aí na descrição, então base esse aí na descrição e está copiando o código. Eu deixei aqui no bloco de notas para facilitar, e aqui ele tem o código para alterar o memory limit. E aqui no final ele vai ter o valor do nosso recurso. Então por padrão aqui eu deixei o valor de 256 MB, que ele vai trocar e ele vai aumentar então o valor do memory limit para 256. Porém você pode colocar o valor que quiser, por exemplo, pode colocar o valor como 512, pode colocar o valor como 1024, você pode colocar o valor que você desejar e que você precisa. Eu vou colocar o valor de 256, vou selecionar, dar um ctrl c para copiar, vou vir no meu .htaccess e agora você vai colar esse código em qualquer lugar do seu .htaccess, pode ser no começo, meio e fim. Eu vou colocar aqui na primeira linha, apenas por ser mais fácil, em seguida basta clicar no botão salvar alterações. Após fazer isso eu vou, para ver se ele realmente mudou o recurso, vou acessar o meu site no arquivo .php, apenas para mostrar para você que o recurso realmente de fato alterou, vou recarregar minha página, e aqui o memory limit estava em 128 e agora ele atualizou para 256. Então com isso agora o valor já foi atualizado corretamente, e você conseguiu aumentar o seu memory limit. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau!